Centro de convenções lotado pela torcida que deseja assistir uma boa partida de futsal. E olha que o público presente não se decepcionou com as belas jogadas das meninas de Santa Rita e Cantanede na partida preliminar que antecede a grande final do Campeonato de Futsal Santaritense 2018-2019. No primeiro tempo do Amistuso, a rede balançou cinco vezes. Três foram parar no fundo das redes de Cantanede. Enquanto que duas balançaram a rede do time da casa. Placar esse que permaneceria até o final da partida. Na verdadeira e mais importante partida do Campeonato de Futsal temporada 2018-2019 Santa Rita, Jacaré e Imperial entram em quadra para a disputa do Caneco. Vale destacar que as duas equipes chegam a essa decisão de forma invicta, sendo que cada uma obteve seis vitórias. A decisão aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 10, no ginásio esportivo da cidade. Com belas jogadas que levantaram a torcida, que lotou as arquibancadas. Principalmente a do time do Jacaré, que deu um show à parte. O jogo foi bastante movimentado, com disputa bastante acirrada por cada espaço. A partida mal começa e os ânimos já estão exaltados com faltas para os dois lados. Bola no pé do artilheiro da competição Rodriguinho do Imperial, porém a bola explode na trave em chute de longa distância. O atleta do Imperial é um verdadeiro tormento para o adversário com suas jogadas de efeitos e dribles desconcertantes. O juiz apita o final da primeira etapa e nós fomos entrevistar os personagens da decisão. Vamos agora conversar com um dos destaques do primeiro tempo, o Rodriguinho. Está inspirado nas jogadas, mas o que está faltando para fazer o gol? Está faltando mais toque de bola, o time deles está marcando muito bem. Mas no segundo tempo aí nós vamos ganhar o jogo, se Deus quiser sair campeão aqui nesse partido. Seguimos para a entrevista com o técnico Marconi do Jacaré. E foi nesse momento que a rede balançou a favor do time de verde. A torcida foi a loucura bem diante de nós com o gol de Bruno. Agora a torcida está ajudando muito. Ah sim, a torcida. No final são 14 jogadores que vêm para a quadra. E eles representam o número 15. Como vocês podem ver aí, dá uma força maior para a garotada que está dentro de quadra. Orlando, que já se destacou bastante em jogos anteriores, teve uma atuação bem discreta. Rodrigo domina a bola e não perdoa. É o segundo do Jacaré com direito a uma dancinha para lá de esquisita. Veja. Rodriguinho do Imperial, numa jogada individual, deixa dois marcadores desnorteados com dribles desconcertantes e envolventes. Mas na hora da finalização, a bola não entra no gol adversário. Em poucos lampejos de Orlando, a bola chega a balançar a rede em duas oportunidades. Porém, do lado de fora. Perto do jogo acabar, o Imperial desconta e mantém a esperança acesa para sua torcida. A partida segue tensa. E numa jogada envolvendo o jogador do Imperial com o goleiro do Jacaré, é dado início a uma confusão com direito à invasão de quadra. A partida é reiniciada, mas não tinha tempo para mais nada. E o Jacaré acabou se consagrando campeão de forma invicta com sete vitórias. Orlando, o que faltou para que vocês buscassem o empate e quem sabe até a virada? É, a gente fez, não vou mentir, a gente não fez um bom jogo. Faltou, a gente pecou, principalmente eu mesmo. Não fui bem no jogo, perdi mais três oportunidades. Se eu tivesse feito, talvez o placar seria outro. Mas futebol é assim, nem todo dia a gente está no dia bom para jogar. Final do jogo, voltamos a conversar com os destaques da partida. Mesmo o time não vencendo, você acabou se destacando. Mas o que faltou para vocês tiverem uma sorte melhor? Só faltou a bola entrar. Hoje não era nosso dia de marcar o gol, mas é isso aí, futebol é isso aí. Tem um campeão e um perdedor. Infelizmente nós saímos perdedores, mas bola para frente, tem vários campeonatos para jogar aí. Rodrigo, você fez o gol decisivo no qual vocês consagraram campeão. Defina aí para a gente, explica essa sensação. Primeiramente, agradecer a Deus, toda honra e toda glória a Deus. É uma sensação única, né? Mas o que prevalece foi o trabalho na equipe. Se não fossem meus companheiros, não adiantaria de nada eu fazer o gol e não sair com o título. Então, o mérito desse título não é meu. É da minha equipe, é dos meus companheiros e agora é só comemorar. Daniel, mais uma vez uma competição como essa, com uma magnitude tão expressiva. Eu queria que você falasse acerca dessa decisão do Campeonato Futsal na temporada 2018 e 2019. Foi uma competição bastante salutar. Tivemos 12 equipes inscritas, todas de Santa Rita. Ano passado a gente fez a liga, convidamos a equipe de Bacabeira. Mas esse ano, somente com a equipe de Santa Rita, tivemos uma competição de alto nível. Afinal, hoje foi uma prova disso. As duas equipes até então invictas e prevaleceu aquele que errou menos e que conseguiu ter o êxito que foi a equipe do Jacaré. Mas a equipe do Imperial é uma grande equipe também e a gente sabe que tem dias que as coisas não funcionam como a gente quer. Mas a gente quer enaltecer aí a participação que a gente tem, a coordenação de esporte com a Liga Santa Rita de Futsal e a Prefeitura, através do nosso prefeito Doutor Hilton, que não tem medido esforço para patrocinar ainda mais o crescimento do esporte no município. Agora chegou a hora da premiação. O primeiro colocado recebeu troféu, medalhas e 4 mil reais. O segundo ficou com a premiação de 2 mil reais, troféu e medalhas. Rodriguinho do Imperial, que foi o artilheiro da competição que iniciou no dia 19 de novembro do ano passado, recebeu medalha, troféu e 150 reais. O goleiro Wilson do Jacaré faturou 150 reais por ter sido o goleiro menos vazado. Rodriguinho do Eden tem o inúmero de 4 mil reais. Nós gostada da competição que agora é o que é o saltão em permissão muito ao do brilho do ano passado, withinilingia da competição e desculpas noaranze no salão este e 버� 어떠ou quanto isso tem oeau que está necessário, Obrigado.